A violência que aconteceu nos anos 70 poderia tranquilamente se repetir agora. A maneira, o fanatismo, o radicalismo de pessoas que a gente até imaginaria serem mais saudáveis mentalmente, é algo impressionante. Então, assim como no Brasil e em outras situações talvez infinitamente piores, passando por Cuba, Albânia, União Soviética, e chegando ao extremo na Alemanha nazista, nos campos de concentração, nós nos surpreendemos com o lado bestial das pessoas. E a única maneira de combater isso, lamentavelmente, para as próprias famílias dos algozes, é por pessoas ilustres, poderá com serenidade organizar informações extremamente importantes para as famílias das vítimas e mais ainda para o povo brasileiro. Vítimas da violência existiram dos dois lados, inclusive aqueles que por disciplina e por ordem realizaram atos extremos, conheço alguns casos, pagam caro, porque a consciência não apaga do que fizeram, o que seria eticamente condenado. Então, o problema da condição da verdade é uma catarse, é uma forma do Brasil evitar muitas coisas. O ideal seria que a presidente lançasse outras comissões da verdade, como, por exemplo, a comissão da verdade dos juros bancários, que causou um estrago monumental ao nosso povo. Aí não estaremos falando de dezenas ou centenas de pessoas, mas de milhões de brasileiros que tiveram a vida infernizada dentro desse clima de agiotagem em que vivemos durante todos esses anos. uma estratégia econômica que demoliu postos de trabalho, indústrias, empregos, inibiu vocações, fez do Brasil, dezenas ou centenas de pessoas, mas de milhões de brasileiros, que tiveram a vida infernizada dentro desse clima de agiotagem em que vivemos durante todos esses anos. Uma estratégia econômica que demoliu postos de trabalho, indústrias, empregos, inibiu vocações, fez do Brasil, durante décadas, um país sem esperanças. E, entre as decisões que nossa presidente Dilma Rousseff tomou recentemente, a mais importante, a mais significativa, com certeza foi determinar aos bancos estatais redução de custos de empréstimos, acabar com essa farra do empréstimo consignado, e eu imagino que ela ainda tenha pela frente alguma luta, alguns trabalhos, para trazer ao Brasil a racionalidade. Agora, por exemplo, o governo procura fórmulas para viabilizar as nossas exportações. Então, reduz o imposto aqui, cria benefícios ali. No entanto, a principal causa do custo do Brasil não foi atacada e nem pode ser modificada de estalo. que é essa burocracia inacreditavelmente absurda, o país dos carimbos, dos cartórios, dos formulários, análises, entre aspas, e a falta de infraestrutura. Se o Brasil tivesse uma malha ferroviária de transporte de carga, que é infinitamente mais barata do que um TAV da vida, os produtores estariam tendo custos e ganhos maiores, custos menores e ganhos maiores. No entanto, por carência de bons portos, de uma malha de transportes inteligente, e pelo peso da burocracia, que é o resultado das famosas leis modernas, nós perdemos facilmente para a China tudo o que ela puder fazer e vender aqui. Só competimos com aquilo que é volumoso, de baixo custo, e que não interessa os chineses trazerem para o Brasil. A lógica do império do capital. Então, a gente vê os economistas de plantão falando muito em investimentos estrangeiros. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. O que menos falta, pelo menos no meu estado, é gente empreendedora, criativa, inovadora, capaz de formar uma empresa e produzir. Agora, tudo isso significa o quê? Virar refém de leis trabalhistas mal aplicadas, de fiscais de todo tipo, e depois ver que o produto que desenvolveram está submetido a impostos, a apodrecer, às vezes, em armazéns, porque não tem como transportar rapidamente. nós não temos no sul do Brasil um grande aeroporto, assim como no Nordeste, essa falta é clamorosa. e o Brasil continua com dificuldades. Felizmente, pela primeira vez, parece que temos uma presidente, uma visão técnica. faz 30, 40 anos que isso não existia. Então, a Dilma Rousseff surpreende e vai ainda, sendo otimistas, surpreender muita gente. atrapalhada que está pela FIFA, por gente, coisas assim que desviam a atenção e querem que a gente faça circos em vez de fábricas, que a gente construa mordomias, ou assim, equipamentos de facilidades para essa gente, em vez de hospitais e escolas, mas isso passa. A simples redução dos juros, a Selic, etc., já viabiliza uma atuação do governo federal muito maior, porque o governo não tinha recursos para enfrentar os desafios de construir o Brasil. o terrorismo em torno da inflação era onipresente. E a empáfia e a arrogância, a boçalidade de alguns, algumas lideranças da área econômica mostrava bem o poder dessas instituições que decidem sobre o dinheiro no Brasil. Brasil, felizmente, é um país grande e pode se tornar uma potência econômica. É só acabar para uma lei candir. Não tem sentido a gente ver as nossas rodovias entupidas de caminhões exportando grãos de soja para lá fora para lá fora essa soja se transformar em alimentos que depois nós importamos porque tem um carimbo, uma marca estrangeira. O Brasil são oito e meio milhões e meio de quilômetros quadrados. Isso aí, pelo menos a metade pode ser bem aproveitado pela agricultura e pela agroindústria. Está certo que os estrangeiros, através de suas fundações e ONGs, estão tentando desmontar o Brasil. E o pior, com o apoio de gente daqui, de boa vontade, é muito ingênua como aconteceu com aqueles nossos amigos, companheiros que se enfiaram nas matas achando que iriam salvar o Brasil através de guerrilhas e de lutas com ideologias albanesas que lá, Hannah Arendt, pode explicar muito bem, mostra bem, se transformaram em padrões de governo que endeusaram pessoas que até hoje, em alguns casos, são tratadas como dignidades, como pessoas respeitáveis e que, no entanto, transformaram seus países em grandes campos de concentração, com diversos padrões internos de suplício e restrição e não resolveram os problemas da distribuição de renda de forma inteligente e o desenvolvimento de seus países para um maior conforto, maior satisfação do povo. Tanto assim que quando o muro de Berlim se desmanchou, o desespero de cada componente da União Soviética de aderir a modelos novos foi evidente, com raras exceções. Então, e onde a gente vê alguma coisa se mantendo, como na China, é porque, de fato, o povo não tem muita opção diante do gigantismo da miséria, da fome e da necessidade de muita disciplina para poderem sobreviver. nós, felizmente, ainda temos uma densidade demográfica, racional, e aqui nós podemos ter leis, organizações, uma estruturação institucional saudável. O que está faltando? há excesso de atribuições em Brasília e o resultado são esses escândalos que se sucedem monumentais, afetando, inclusive, a estabilidade, a possibilidade, a segurança do Brasil como um todo. A União devia cuidar da política externa, das forças armadas, ser o espaço onde o mais alto nível do judiciário estaria presente e do legislativo. Esse poder legislativo pode, inclusive, sofrer modificações radicais, porque hoje temos internet, não precisamos mais de intermediários para decidir sobre leis e coisas que eles lá fazem de conta que discutem. Então, há muita coisa a ser feita. O Brasil, felizmente, é rico por natureza e o povo é trabalhador. E o resultado dessa combinação é que, tendo, como agora tudo indica que temos um presidente ou uma presidente competente, a esperança é grande. Agora, ela tem que cuidar para não se deixar apaixonar pelo cargo, fazer com que o Brasil tenha, na sua sequência um governo lúcido e competente, trabalhar para isso e investir ao máximo em educação para que nosso povo aprenda a votar melhor. Os escândalos não se restringem à Brasília. Eles estão nos estados e nos municípios e eles são o resultado direto de um processo de deseducação que talvez tenha sido o principal efeito das inúmeras ditaduras que nós tivemos. Não foi só a militar, inclusive ditaduras de classe, onde grandes proprietários, etc., não tinham interesse que os seus empregados ou escravos evoluíssem. Nós estamos colhendo o que plantamos. Agora, vivemos um momento em que finalmente parece que vemos a presidência da República como um órgão sério responsável. Lógico que no meio em que se encontra o governo federal não pode a figura de seus titulares ser ingênu em muita coisa que fazem e decidem não podem ser divulgadas, comentadas porque eles estão lidando, é como se nós tivéssemos um governo no meio de uma grande penitenciária ou num ambiente onde os crimes organizados, os criminosos, o crime organizado impera. E disso sou testemunha, pois vi em reuniões quando o presidente da Coppel, uma associação de concessionários estaduais de energia, como as eletrointensivas, representantes das eletrointensivas, andavam pelo Palácio do Planalto como se fosse a casa deles. Só isso como exemplo já mostra que nós temos um trabalho grande de valorização dos três poderes para que eles saneados façam do Brasil um país respeitado. Nós podemos com certeza ter o prazer de ombrear com os melhores países do mundo. Para isso, com diplomacia, com competência, com paciência, o governo em todos os níveis tem que agir para que certas mudanças aconteçam de modo a que o bom governo seja uma realidade no Brasil.